A última vez que a família viu Anildo Vitorino da Silva foi em 1974, em Marabá, na região sudeste do Pará. Quando ele saiu de casa, dizendo que viria para Altamira, no sudoeste do estado, à procura de uma vida melhor. Meu nome é Adeildo Vitorino da Silva. Eu estou procurando o meu irmão, que o nome dele é Anildo Vitorino da Silva. Ele saiu de Marabá, solteiro, em 74. Ele saiu aí para o rumo de Altamira. E aí ninguém sabe se ele está em Altamira ou se está em outro lugar, mas ele saiu para esse rumo daí. A família de Anildo não tem notícias dele desde então. Quando ele saiu de casa, celular praticamente não existia. Telefone fixo era muito caro. As famílias se escreviam cartas e quem tinha uma certa condição ia até as agências da extinta Telemar. E através de orelhões como estes aqui, fazia ligações pagas. Só que nem isso ele fez. E aí a gente está procurando ele. Que ele sumiu, não deu endereço, não deu notícia mais. E a gente quer. E eu moro em Rondão do Pará. Eu moro aqui em Rondão do Pará, na rua Castro Alves 346, Recanto Azul. Um filho do senhor Adeildo Vitorino e ouvinte da programação da Rádio Vale do Xingu, ao acompanhar o jornal Sinal Verde, entrou em contato com a nossa produção de jornalismo, na tentativa de encontrar o paradeiro do tio. Ou informações do que pode ter acontecido com ele. Essa daí é a foto da minha família aí. A gente quando era pequeno, tudo direitinho, quer ver essa foto mais antiga dele. Talvez ele possa lembrar, né? Do irmão, da época que saiu. Adele, o filho do senhor Adeilde, só tem esta foto como lembrança de toda a família reunida. Menos o tio, que não possui nenhuma foto com os irmãos. Ele espera que a repercussão da história possa ajudar o pai a reencontrar o irmão, que não vê há 49 anos.